Chega no ar, vamos puxar Agora ele vai pular Agora ferrou, hein? Ele vai pular? Vai, eu acho que vai Segura aí pra não se molhar Vim pra cá pra não pular Rapaz, esse caboclo é mais macho que ele Eu não pulo, mas nem fudento Você sabe, tu faz Eita Cabra bom Esse é cabra bom Ó, cubo é igual, viu? Aprendeu, cubo? Aprendeu, cubo? Olha ele tirando a roupa, olha lá Cubo é maluco, velho Não acredito, ele vai fazer isso mesmo Ele vai Olha pra um montão, gente, funciona lá Cara, eu quero que essa foi a única vez que eu não trouxe roupa a Eva Por que, você ia? Não, ia prestar roupa pra ele Ah, tá Mas será que ele tá... Não, eu tenho bermuda e camiseta lá Esse japonês, ele vai cair aí e vai morrer afogado, cara Ele tá meio bêbado, ele tá com o celular no bolso Puta Ó, tira o celular Tira o celular, hein? Nossa, o cara já tá lá em cima, já de pai de novo O William vai de novo William vai? O William vai Ó o Japa O Japa é maluco, velho Ó, você tirou a roupa Ele tirou a outra série de shorts O braço dele, metade preta É igualzinho ao meu, aí, ó Nossa É o do cubo, dá pra ver de novo Olha aqui, ó Tá contando vantagem isso aqui Nossa senhora Filma, filma isso Não, ó Tá transparente Quem é que tá no caminho? É o cubo É o cubo É o cubo Aquele cara branco, aquela coisa ali É É a mandioca descascada, né? Caraca, o cara tirou a casca mesmo Ó o japonês É o cubo Ah, o cubo Ah, o cubo Ah, o cubo Mas já abriu Pô, vai mais É aí, meu É Acerta o fundo Olha o pé de lama que subiu Só do jacaré Ah, a cereia do Nilo Caralho, gostouzinho Não acredito que ele fez isso Vai, William Vai, William Vai, William Quem mais? Vai, ô Vai Vai, William Vai, William Vai, William Vai, William Eu não Vai, Camila Vai, Camila Vai, Camila Vai, Camila Da Solta o jacaré Solta o jacaré Solta o jacaré E aí Boa 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 E aí E aí Puta que Não pula não Não pula não Não pula não Tá bom Tá bom Vai pula Puta merda E aí Tá vivo Tá pé ainda Mas aí Alguém tem Alguém tem Pra segurar ele Vai cair Acho que ele vai tomar uma fruta Cara vai vai dar merda Esse daí vai dar merda Ah Ele vai descer pendurado Vai vai dar bosta É isso Ele vai cair Eu sei lá Porque ele não senta Porque tá de fogo É o efeito do etanol Cara Isso aí Puta que pariu Largou Larga larga Segura Segura Camila Segura Camila Pelo amor Põe o pé Camila Pelo amor de Deus Põe o pé Camila Põe o pé que o Põe o pé que o pai tá tendo infarte aqui Vai lá Rebeca que a coisa é segura Viu Vai lá na cadeirinha você desce lá Puxa Puxa Tem que pular Camila Não pula não Então vai ficar aí Tomando sol Puxa 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 Puxa